Oi, há umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando das músicas mais curtas do Just Dance E vocês gostaram daquele vídeo e pediu pra mim fazer o contrário, de músicas mais longas do Just Dance Então nesse vídeo eu separei 7 músicas que entram no ranking E aqui eu irei começar com músicas que tem mais de 4 minutos pra cima pra não ficar maçante Mas antes de começar, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal E se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito Mas enfim, vamos passando pro principal do vídeo Começando no número 7, uma música que entra nessa lista é a música Gimme 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 do ABBA Do melhor Just Dance, o Just Dance 2014 O Gimme Gimme do ABBA, da versão 2014, em específico, ela tem 4 minutos e 41 segundos Eu falo a versão do 2014 porque a versão do próprio jogo do ABBA tem 4 minutos e 18 segundos Eles cortaram um pouco a música A versão 2014, ela é mais completa Em sexto lugar, temos a música The Time Of My Life, do Just Dance 4 Com exatamente 4 minutos e 45 segundos de duração E meu Deus, que essa é uma música antiga muito foda Que precisa entrar o mais rápido na Limbre Por favor, Mari Em quinto lugar, temos a música I Don't Feel Like A Dancing, do Just Dance 3 I Don't Feel Like A Dance tem exatamente 4 minutos e 54 segundos de duração Já começou a aumentar, hein? Em quarto lugar, temos uma música do Just Dance 2015, que não betou e foi bem trabalhada assim Então em quarto lugar, temos Bad Romance, da Lady Gaga, com exatamente 4 minutos e 56 segundos de duração Uma música que foi fiel em tudo, até na sua versão alternativa, onde usa a coreografia oficial E agora chegamos no top 3 A terceira música que recebe um troféu de bronze É a música Rocker Body, do Just Dance 2022 Com exatamente 4 minutos e 57 segundos de duração Mano, um segundo a mais do que a Lady Gaga Isso que acontece por causa daquela intro gigante que o pessoal te botou no começo E também porque não cortou nenhuma parte dessa música E a partir do segundo lugar, o primeiro lugar, a gente tem um mini problema Se você não considerar o spin-off, a música mais longa do Just Dance Nos jogos principais até o momento, é China, do Just Dance 2022 Sim, a China tem exatamente 5 minutos e 2 segundos de duração E aqui é só a música, porque nem intro ela tem China realmente é aquele meme de música que quando você dança ela, parece uma música que nunca acaba Porém, se você considerar os spin-offs do Just Dance, China leva a segunda posição desse ranking E você pergunta, tá, Cauã? Qual é a música mais longa de todo o Just Dance? Então, ouvem os tambores A música mais longa de todo o Just Dance vai pra um cantor que eu sou muito fã e admiro muito E sempre que eu posso, eu falo dele O primeiro lugar dessa lista que leva o nosso troféu de ouro vai para... Thriller do Michael Jackson Do Michael Jackson, The Experience Inclusive, é uma das, é uma das melhores músicas dele, as mais clássicas dele assim Só pra você ter uma ideia, Thriller do Michael Jackson tem exatamente 6 minutos de duração Isso acontece por dois fatores O primeiro é que essa música realmente é longa E porque eles fizeram toda a intro pra ela Além de não cortar a música, porque tem uma parte zumbi que é fiel ao clipe Porém, isso de fiel ao clipe é pra um outro quadro aqui do canal Sério, a galera que trabalhou nessa música tá de parabéns e é bem merecido o primeiro lugar Como eu disse no começo do vídeo, eu foquei em músicas com mais de 4 minutos Pra não acontecer aquilo de música com 4 minutos e 25 Aí depois a outra com 4 minutos e 26 Eu já quis ir mais direto assim, pra não ficar tão maçante E agora, eu quero saber a sua opinião De toda a música que eu falei aqui Qual que você não esperava que estaria nessa lista? Gosta de alguma música que eu falei aqui? Comenta aí que eu vou ler E vou deixar um coração dentro do comentário E muito, mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros do canal Que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Rabone Santos Nat MC, Octodem, Gustavo ZZ2, Bubu Otávio, João Lindo Raro E João Pedro PKXD Muito, mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros do canal Mas pessoal, basicamente isso aqui é o vídeo Espero que gostaram Se inscreva e tchau Legendas por TIAGO ANDERSON